Música E aí galera, beleza? Pessoal, estamos a 6 dias do evento, lá do primeiro encontro da vara telescópica E estou fazendo esse vídeo aqui para lembrar todo mundo, falar um pouquinho do pesqueiro Para vocês terem uma ideia do que vão, como é que vai ser o dia lá E um ambiente familiar, tudo Pessoal, só para entender então O pesqueiro Sabó é um lugar bem familiar O dono do pesqueiro é o seu Edson Onde que, lá tem piscina Tem churrasqueira Tem 4 lagos É um playground para crianças também E vamos falar um pouquinho da parte que eu gosto Que é a da Parda Pesca Ou que nós gostamos da Parda Pesca Que tem 4 lagos, tá pessoal? 4 lagos Onde que, tem 2 lagos Com Pacu, Tambacu, Pintado, Pincaxara, Dourados E um lago, especialmente para Tilápia E um pequeno lago que tem Lambari, Cará, Tilapinha, algumas traíras também Então, para quem vai levar uma criança Dá para se divertir ali no laguinho dos Lambaris Tem um playground Dá para ir na piscina também Então, é um pesqueiro bem bacana pessoal Onde que o atendimento lá é sensacional A comida de lá tem um restaurante também O restaurante tem alguns pratos muito legais Muito gostosos Eu, particularmente, gosto muito do filé de tilápia parmegiana Uma porção dela serve para 3 pessoas Então, tem uma comida muito legal lá E estaremos lá no dia 8 Eu, Eric, Rodolfo, César, Chocri, Nelson Shiba Para participar desse encontro Terminei esses dias Algumas varas Que o pessoal comentou Que queria comprar Tudo Então, eu fiz umas 10 varinhas Turbo Que eu vou levar também Para quem queira comprar No dia Espero que Vocês curtam A gente conversa um pouco Pesca Conversa de novo Toma Uma cervejinha Uma água Quem não bebe Então, vai ser um dia bem bacana Trocar muitas informações Aprender com vocês também Que, como eu digo A gente Cada pesca A gente aprende alguma coisa diferente Mesmo com os amigos Com conhecidos Com outros pescadores Vendo outro pescador pescar Então, isso é muito legal Pessoal E vai ser um dia Bem bacana Espero que o tempo ajude também Espero que não chova Pode ficar nublado De preferência Fique nublado Porque é o melhor dia Para pescar Por causa da pressão atmosférica Da temperatura da água Espero que a semana Faça Boas temperaturas Altas temperaturas Para que no dia Seja um Um dia bem produtivo Tem algumas carpas Também Esqueci de comentar Os dois lagos De pesca esportiva Tem carpas Carpas Cabeçuda Espelho Né Então Ou húngara Tem gente que Chama de húngara Mas tem as três As três carpas lá E Conto com a presença De vocês Pessoal Espero que Seja um dia aí Bem bacana Bem É Proveitoso Para todos E Vem Está vindo gente De De longe Também Né De Do interior De São Paulo E Alguns amigos meus Aqui de São Paulo Também Então Acho que vai ser Bem bacana Então É Vai ter Conhecedores De vários Tipos de De modalidades Né Se destacando O senhor Nelson Shiba Que Utiliza o Fly Kaipira Uma técnica É muito eficiente Pessoal Né E eu Conversando Com o pessoal Também Da técnica Da vara Turbo Ou Da vara Telescópica Customizada Né E Vou levar Meus equipamentos Também Para O pessoal Ver As vezes Quer tirar Uma dúvida Quer ver Um material Também Né Não tenho Tanto material Como muitos Pescadores Mas Eu acho Que dá para ter Uma noção Vara telescópica Eu sei que Eu tenho Bastante Então dá para Ver Porém Conversando Com vários Pescadores Aí no Youtube E no Whatsapp Percebi Que Tem muitas Varas Ainda Que eu não Conheço O pessoal Pergunta Né Ah Essa vara É boa Essa Cronos Essa Fujiama Essa Xingu Né Alguns modelos Que realmente Eu desconheço Né Pessoal E Com certeza Com esse pessoal Que estiver indo Provavelmente Eu vou ver Alguns equipamentos Diferentes Também E Isso vai ser muito Proveitoso Para Para todos Né Então Para esse Melhorar o seu conhecimento Ou Adquirir mais conhecimentos Né Então Conto com a presença De vocês Tá E Entre no Facebook Lá do Sabó Tá Tem as fotos Os peixes Que o pessoal Pega Pesca Né Ah Lembrando Um detalhe Um As escas Que são mais Utilizadas Lá no Sabó É Salsicha Massa É Fígado De galinha Né Tem gente Que leva Miocosu Também Né Lesma Então Então São Algumas Viscas Que São Utilizadas Lá no Sabó Até Filezinho De Tilápia Tá Então Para ajudar Para quem não Conhece E quem for Levar Alguma coisinha A mais Para Ver se engata Um Troféu Certo Pessoal Conto com vocês Dia 8 do 12 Tá E Que Deus Abençoe A todos E é Meu Facebook Roger Condorges Babá E Vara Telescópio Customizado Facebook E Youtube Né E O Whatsapp Também Certo Pessoal Um Grande Abraço E Até A Próxima